Sexto, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Fidelis, eu sou a social media da Passarela e Calçados. A nossa empresa vem trabalhando aí há mais de 28 anos de carreira com calçados em geral. Feminino, masculino, infantil e também estamos trabalhando com artigos esportivos, tá? Como roupa pra ciclismo, tudo que vocês imaginarem da área de esporte a gente tem disponível aqui pra vocês. Quem tá entrando pela primeira vez aqui no nosso sextou, em tudo nosso sextou, é toda sexta-feira, tá aqui mostrando as novidades que chegaram pra vocês. Hoje eu vim trazer pra vocês via Marte, vim trazer tênis pra vocês, que eu sei que vocês adoram, né? Eu também adoro, gente, porque hoje em dia tênis é super versátil, não é mais aquele negócio de usar só com calça jeans, tênis se usa com tudo. Com short, com vestido, com pantalona, tudo que vocês imaginarem. Hoje em dia o tênis se encaixa super bem. Roda a vinheta aí, Tiffany, bora pro vídeo. Vou mostrar primeiro pra vocês a reposição desse lindíssimo aqui. Aqui é tudo liso. Aqui o detalhinho V na lateral. É um rosé gold, como vocês podem ver, atrás também tem a mesma cor da lateral. Aqui o cadarço está por dentro, tá? Mas ele é de amarrar normal, não é só de fácil calço. Olha que lindo. Reposição aí pra vocês. Bico arredondado, tá vendo? Gente, e olha lá dentro, tá vendo? Ó, eu não preciso nem mostrar pra vocês que de longe já dá pra perceber o quão macio ele é, tá vendo? A palmilha de Viamarte é diferenciada. E é um tênis assim, ó, super versátil pra usar à noite, de dia com vestidinho. Então eu acho assim que vale a pena ter um desse na sapate. Agora veio esse modelo aqui, gente, ó, todo branquinho, mais básico. Olha que lindinho. Ó, ele é todo branquinho aqui na lateral, no tom de cinza, ó. Bem básico. Viamarte atrás, VM. Não tem detalhe aqui. Aquela palmilha diferenciada. Aqui atrás vocês podem ver que é super fofinho, ó. Não tem a possibilidade de machucar o calcanhar de você. Então basicamente é parecido um modelo, mas os detalhes são bem diferentes, né? Do anterior aí. E também um branquinho básico a gente nunca tem que deixar de ter. Agora eu vou mostrar pra vocês os slip-on, que vocês adoram, né? Que é muito usado, não tem jeito. O slip-on aí é campeão de venda. Vou mostrar pra vocês primeiro o pretinho, que é mais básico. Depois eu mostro a outra cor, que é mais labadeira, que vocês adoram, né? Veio com o elástico nas duas laterais, pra quem tem o peito do pé um pouquinho mais gordinho. Então ele estica aqui na hora de calçar. E o detalhe dele em cima de perto, pra vocês verem. Esse daqui é o modelo com a entressola mais baixa, como vocês podem ver, tá? Não aquela entressola que a gente tá acostumada, que é um pouquinho mais alta. Não, esse daqui já é o básico mesmo. Olha que coisa mais linda. Tem o VM aqui atrás escrito. E também veio pra nós, pela primeira vez, no dourado. Gente, olha que coisa mais linda esse slip-on no dourado. Não tem cabimento. Ai, eu tô doida por causa de um desse. Se vocês aí, se quiserem um presente, eu vou ficar muito feliz. Também o detalhe aqui, ó. Da cor, pra dar sobretomo aqui no dourado. Também com detalhe com as duas, com os dois elásticos na lateral. E ele já é mais, ele já é liso, tá gente, ó. Não tem detalhe. E pra finalizar o nosso sextou aí de hoje. Lembra daquele tênis todo branco, com o cadarço todo em brilho? Que eu mostrei pra vocês aqui da Viam Marte? Veio também pros amantes de preto. Olha que tênis top. A entressola dele é mais alta. Aí aqui na lateral, gente, ó. Veio igualzinho, tá? Vocês abrem por aqui pra colocar o pé. Não é de ficar mexendo no cadarço. Mas se vocês quiserem mudar alguma coisa, fica a critério de vocês, né? Mas não de enfia, tá vendo? Tem estraiz. E, gente, vocês podem perceber que aqui, ó, ele não é igual o branco. Esse daqui vem no notebook, tá? Então, essa é a diferença do material dos dois. Tanto do branco quanto do preto. E esse foi o nosso sextou de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Aqueles recadinhos de sempre. Quem ainda não segue, segue a gente aqui. Segue a gente no Instagram, no TikTok. Um beijo. E até o próximo sextou. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma